Música Fala galera que me acompanha, tudo bom com vocês pessoal? Para quem não me conhece, está passando a primeira vez no canal Eu sou o Juliano do canal Pescando e Aprendendo Eu pesco no Rio Verde Que fica na cidade de Eloy Mendes No sul de Minas Gerais Beleza pessoal? E estou chegando aqui para fazer mais um vídeo, mais uma pescaria para vocês Desde já Meu agradecimento a todos vocês que acompanham o canal Beleza? Graças a Deus o canal está indo muito bem Está chegando a um número que eu não imaginava que ia alcançar De inscritos Queria deixar também pessoal Um recadinho para vocês Muita gente está deixando nos comentários Falando que não está recebendo as notificações Do Youtube Então se você for inscrito, dá uma checada aí no sininho Se o sininho de notificação está ativado Beleza? Temperatura aqui já despencou Bastante pessoal, mas bastante mesmo Hoje deve estar aí Uns 10, 11 graus Então o que acontece pessoal? Hoje oficialmente Começa a temporada dos curimbas Aqui no rancho Eu tenho que falar disso direto Batido nessa tecla Curimba, curimba, curimba Mas infelizmente no curimba não apareceu aqui Nessa parte do rio pessoal Em outros locais do rio já está até pegando Mas aqui ainda não Hoje eu trouxe o trato diferente Trouxe o farelo de arroz Ração de coelho Aqui está em mais E vou entrar com essas duas servas hoje Para ver se encosta o curimba Vou estar pescando Na minha massinha tradicional Que é ração de coelho Açúcar e trigo Vou estar fazendo melequinha A melequinha é trigo Amido de milho E bater bastante Estou meio desorganizado aqui agora Vou organizar essa traia Pôr tudo bonitinho aqui do jeito que eu gosto Tomar um café e começar a pescar Beleza? Então acompanha esse vídeo Se Deus quiser hoje vai dar bom Hoje infelizmente eu vi sozinho Devido ao corona pessoal A gente tem que evitar O contato com outras pessoas Infelizmente fica no isolamento total pessoal Infelizmente essa semana Apareceu dois casos aqui na minha cidade já Isso está para o mundo inteiro O Brasil tem muita gente sofrendo Muitas percas já Então minhas orações E meus sentimentos a todos vocês Se você tem um ente querido Que infelizmente passou por isso Ou está passando Minhas orações Que Deus proteja e guarde a cada um Então vamos pescar pessoal Vamos tentar distrair a cabeça Por algumas horas E esquecer dessa turbulência Que a gente está passando Beleza? Então acompanha o vídeo aí E bora comer um bolão de mendrinho Aí pessoal Minhas coisas Tudo no jeito Vou estar usando Vou estar usando três varas da Maruri Modelo Fujiyama Tamanho de 2,70 Linha 0,35 Essa daqui eu estou com uma micro garateinha As massas estão prontas Farelo de arroz Trigo Açúcar E ração de coelho Ração de coelho Açúcar e trigo Beleza? As duas num ponto muito bom Daqui a pouco vou fazer a melequinha Usar o amido de milho Trigo Aí pessoal As varinhas todas na água Agora pessoal Se é todo corimba O legal é colocar um salva-vara Nas varinhas Então Eu tenho Alguns aqui da Amental Pessoal Como eu vou estar tentando pegar os corimba Então O bicho é meio bruto Eu trouxe Esse salva-vara Meu da Amental Caso eu pegar um peixe bom Posso estar soltando ele E trabalhando ele só no elástico Já estou com isca na água Pessoal Agora A água parou de correr Aqui em frente ao meu poço Vou colocar pratão Jogando as bolotas de farelo de arroz Ainda está correndo Vou jogar atrasado Estou parando no poço Olha o quanto Ele está Correndo Coloca até lá na frente Caramba Perdi o acerva pessoal Onde é que eu perdi? Eu joguei aqui A bolota tocou A pelota tocara lá embaixo Em cima Perdão É pessoal O trem está meio feio hoje Mais tarde o bicho vai pegar Se Deus quiser Mais tarde vai ter corimbão Vai ter tilapa Campineiro Começando a fazer um braseiro Para fazer onde comer E aí pessoal Vou guardar para hoje Um omelete Um frango Isso aí Pessoal Está subindo um cardume imenso Eu acho de peixe No rio Está tendo peixe pulando Para todo lado Eu não sei se é corimba Se é tabarana Não dá para entender Que peixe é que está batendo Não está parecendo corimba Porque está muito forte A batida Agora parou um pouco Mas estava para todo lado Peixe é o peixe pulando Pessoal Corimba Boa Oi Oi Colimba pessoal, o danado não vem aqui nascendo. O danado não vem aqui. E aí pessoal, piscado cochila, piscado merenda, piscado cochila de novo, e nada de peixe pessoal. Hoje tá muito bom, viu? Tô usando hoje um Super Mario 114, pro Curimbau. Tô também com uns 20 centímetros de linha a mais na valha, no tamanho da valha. Pessoal, ficou o peixe aqui galera, tá tomando um café, o peixe entrou. Que moço. Tá louco. Vem aqui. Tá aí pessoal, o primeiro peixe do dia, o capineirão, pego na massa. Peixe muito bonito, né? Isso aí. A peixe nada segue pulando. Segue batendo aí. É galera, eu vou encerrando esse vídeo aqui. Hoje infelizmente teve muito ruim de peixe. Peguei um capineiro, que foi somente uma ação que eu tive durante o dia todo. Mas é isso aí, pescaria tem disso. Tem dia que não sai peixe. E quero agradecer a todos vocês que acompanham o canal. Pedir pra se inscrever. Ativar o sininho de notificação. Dá seu like, dá seu comentário. E até a próxima, beleza? Fiquem todos com Deus. Tamo junto. Tchau.